Mais um lançamento da firma DJ Boy Tá afiado mesmo, hein, dude O pai vai ficar famoso, hein Hoje ela vai causar Vai fuder com o porco tudo até o dia clarear A mulher que é sacanagem Vem de quatro horas por dia Não vou ser errada, você bora pica Faz sua puta, só vadia Não vou ser errada, você bora pica Faz sua puta, só vadia Não vou ser errada, você bora pica Faz sua puta, só vadia Faz sua puta, só vadia Essa piranha do porco de al Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá uma borrada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca Vem de quatro horas por dia Não vou ser errada, você bora pica Faz sua puta, só vadia Não vou ser errada, você bora pica Faz sua puta, caralho Não vou ser errada, você bora pica Faz sua puta, só vadia Ela sentou com muita força Por cima do pau Ela sentou com muita força Por cima do pau Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Será que é do mal? Geral, geral Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Ela sentou firme Tem que se envolver, vai pro bairro pra ficar parado Joga essa bunda pro outro, né amor? Quebra tudo, salve, lá, 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 lá Cê sabe, né amor? Cê sabe, se envolve, parado Coisa ela vai causar Vai poder comprar com tudo até o dia clarear A mulher que é sacanagem Vem de quatro horas por dia Também se nega, tá possível, bora pica Faz sua puta, só fadinha Também se nega, tá possível, bora pica Faz sua puta, só fadinha Essa pireia do porquê, ó Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na vovada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca Vem de quatro horas por dia Também se nega, tá possível, bora pica Faz sua puta, só fadinha Também se nega, tá possível, bora pica Faz sua puta, caralho Também se nega, tá possível, bora pica Ela sentou com muita força por cima do pau Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Ela sentou firme Tem que se envolver Vai pro baile pra ficar parada Joga essa bunda pro outro, né amor? Você sabe, né amor? Você sabe, se envolve Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado